Quá, 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 quá Fazer folia na cozinha da vizinha Duma sopa de galinha e brincando de amarelinha Quá, 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 na cantiga do sábado Curé, 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 na festinha da rã Quá, 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 na cantiga do sábado Curé, 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 a festinha da rã Chega papai, chega mamãe, chega madinha Chega toda meninada e traz vovó de cadeirinha Chega vovô, chega vovô Vê a mão assim, assim, cantando essa musiquinha A vaca virou, tornou a virar Por causa de neguinha que não soube navegar Se eu fosse um peixinho que eu soubesse nadar Virava neguinha das ondas do mar Quá, 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 na cantiga do sábado Curé, 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 na festinha da rã Quá, 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 a cantiga do sábado Curé, 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 a festinha da rã Chega papai, chega mamãe, chega madinha Chega toda meninada e traz vovó de cadeirinha Chega vovô, chega vovô Vê a mão assim, assim, cantando essa musiquinha A vaca virou, tornou a virar Por causa de neguinha que não soube navegar Se eu fosse um peixinho que eu soubesse nadar Virava neguinha das ondas do mar A vaca virou, tornou a virar Por causa de neguinha que não soube navegar Se eu fosse um peixinho que eu soubesse nadar Virava neguinha das ondas do mar Musica Musica Musica